Seja muito feliz aqui, viu? De comer um fruto, tá bom? Muito, muito, muito feliz Tá? Você já tá muito gostinho Você falou, tá? Tá? É muito feliz Sucesso pra vocês, você frugge bastante Consegue tudo Os frutos que não ganham A gente também podia assim Que delícia, né? Manda lá, fecha pra gente cá Já que nós comemos Vou ensinar pra vocês, viu? Sejam muito felizes Não serve nem um centímetro de feira Porque pra mim realmente Eu tenho que vender mesmo Não tem pena nenhuma não, tá? Com certeza Todos os dias Mais felizes aqui possível Eu faço muita ternura Foi muito bom Nós somos uma família De amor Nós somos festeiros Nós somos extremamente unidos Minha mãe morreu há quase dez anos Ela deixou essa herança Continuem unidos Então aqui nós somos um pelo outro É, felicidade E aqui só felicidade As crianças aprenderam a nadar nessa piscina Eles cresceram Foram pra escola A minha filha ficou adolescente aqui Enfim, muita felicidade A páscoa, por exemplo Os adolescentes vão ter que perder A um ovo de páscoa Eles são adolescentes, mas é o páscoa não, né? A gente esconde também Eu falei pra eles já que seria aqui Então vai esconder os ovos aqui É o Natal E umas limatinhas de cacau, tá? Fiquem as notáveis também Pra vir e visitar, gente Vai ser um prazer receber Com certeza, gente Vai ser um prazer Bom, cara É isso Nós da Salles agradecemos Primeiramente você, Amanda Pela confiança em nosso trabalho Maravilhosos A Amanda comprou da Salles A Amanda comprou da Salles Foi uma maravilhosa Maravilhosa Maria Delis Impecável Muito obrigada, viu? Pela confiança Obrigada Aqui a gente está registrando Mais um case de sucesso Da Salles de Móveis Desde tanto, gente Muito mais, né? Obrigada, viu, gente? Obrigada Obrigada